Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E sim, eu acabei de zerar o God of War e eu fiquei bem impressionado, particularmente gostei bastante do final do jogo. Então decidi fazer aqui um vídeo explicando um pouco do final, algumas coisas ali que a gente fica na dúvida e falando sobre uma teoria, uma possível teoria do que vai acontecer, do que vai se passar na história com o Atreus e o Kratos no God of War 5 ou God of War 2, não sei como que vai chamar. Mas o fato é que uma continuação aí com certeza vai ser feita devido ao final secreto do jogo. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter muito spoiler, né? Eu estou falando do final do jogo, então é óbvio que vai ter spoilers, mas eu já deixo avisado aqui pra vocês. Então vamos explicar o fim e depois nós iremos falar sobre as teorias da história do possível God of War 5 ou 2. Então deixa seu like aqui embaixo, se você não é inscrito e está chegando aqui agora, se inscreve aqui, clica no botão vermelho aqui embaixo, ativa o sininho e segue ele aqui nas redes sociais, está tudo passando aqui embaixo e vambora ver aí essa história aí do God of War. Bem, no final o Atreus é revelado como sendo o Loki, o seu nome original era pra ser Loki, mas acabou sendo Atreus por causa do Kratos. Eu estranhei nenhuma menção a Loki no jogo, né? Durante o game todo não teve nenhuma menção a esse deus e o garoto nunca tinha ouvido falar do nome Loki antes, quando foi mencionado. Logo ele que sabe muito de mitologia, então ficou claro ali que ele realmente é Loki. Meio deus, meio mortal e meio gigante. Bem parecido com a mitologia nórdica, onde Loki é realmente filho dos gigantes. A profecia lá de Yotohai já sabia do destino do garoto e era o que sua mãe queria te mostrar, né? Porém, o último desenho visto apenas por Kratos mostrava ele morto nos braços do garoto, com uma espécie de serpente ali ligando a boca dos dois, o que levantou muito mistério, né? Teve gente que já traduziu aquelas runas que estão escritas ali, mas parece algum tipo de anagrama, alguma coisa, não tem nenhum sentido, tá? E o jogo ele aborda muito a morte de pais, né? Filho matando pai. Em várias partes ali das vidas dos deuses. Os deuses mataram titãs, que eram seus pais, Kratos matou Zeus, Baldi tentou matar Freya, e tem uma sidequest, inclusive, que o filho mata o seu pai por um tesouro. A cova poderia representar alguma coisa ruim na palavra de ambos, algo que levou a alguma briga, resultando a morte de Kratos. Visto que Atreus realmente ataca Kratos em seu momento de loucura no jogo, o que pode significar isso. Eles tiveram algum conflito e discussões e acabou levando a morte de Kratos. Mas também existem outras teorias ao redor dessa cobra aí, muito bizarro. Pode significar o laço entre pais e filhos, ou até mesmo uma tentativa de Atreus de salvar o seu pai ferido. Enfim, assim da gente sair de outro raio, o Fimbulwert é adiantado, que é um inverno que dura 3 anos, que indica a chegada do Ragnarok. Pra quem não sabe, Ragnarok é o apocalipse nórdico, onde os deuses se matariam e deixariam de existir, e a terra seria tipo repovoada. Mas o que aconteceu, basicamente, pro Ragnarok ser adiado assim, né? Vamos lá, do início do jogo, a mulher de Kratos, a Fae, morre, e eles querem levar suas cinzas ao pico mais alto. Porém, por ser uma gigante, o Mimir diz no jogo que gigante não morre de velhices, é muito raro isso acontecer. Então, alguma coisa matou a Fae, algo desconhecido que não sabemos, pelo menos não agora. Porém, o medo de Odin pelos gigantes, fez o Baldur ir até a casa de Kratos e Atreus. A proteção ali da floresta tinha sido removida, assim Baldur encontra Kratos. Mas ele, na verdade, estava procurando a sua mulher, a Fae, mas não sabia que ela estava morta. E assim toda a jornada começa. Aí, a gente avançando mais pro final do jogo, a gente tem a remoção da proteção do Baldur, que foi a retirada por Atreus assindentalmente, né? Aquela proteção que deixava o Baldur sem se ferir de nenhum modo. E isso antecede o inverno do Ragnarok, e adiantando o Ragnarok em si, né? Na mitologia, o Baldur, ele é morto por Loki. Após Loki descobrir que de todas as proteções colocadas por Freya, que não poderia ferir o seu filho, apenas um objeto era possível matar Baldur, que era o Visgo. Então, tecnicamente, né, ele é morto por Atreus, por Loki, graças àquele soco que ele dá no peito dele, remove e acerta o Visgo, né? E assim permite Kratos matá-lo. A gente tem o Ragnarok antecipado, a gente tem a descoberta ali que Atreus é Loki, e agora a gente pode, a partir de tudo isso, tentar ver o que pode vir no God of War 5. Vamos falar de mitologia nórdica e tentar encaixá-la no jogo, que é como o jogo faz, né? Ele adapta as mitologias ao redor de tudo que se passa ali com Kratos. Primeiro, as grandes pistas sobre Atreus sendo Loki, né? Loki, ele teve duas esposas que se chama Sigyn e uma gigante chamada Angirboda. No segundo casamento, ele teve três filhos monstruosos, o Lobro Fenrir, a grande serpente Yormugand, e Hel, que é a dona do inferno ali, dos Nords. Com exceção de Fenrir, Yormugand, a serpente do mundo, e Hel aparecem no jogo. Hel, nós não temos como saber se é filha de Loki, mas Yormugand é realmente filho de Atreus, de acordo com o que Mimi, ele diz, né? O que mais a serpente falou pra você? Pareceu importante. Não deve ser nada, ele só disse que o menino era familiar. Eu? Impossível. Ah, eu concordo. E se talvez ele estiver falando do futuro? Dizem que a luta de Yormugand e Thor no Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha, fazendo a serpente voltar no tempo, antes do seu próprio nascimento. A serpente acha Atreus familiar, Mimi diz que ela voltou no tempo pela árvore da vida, logo, é filho de Loki, possivelmente, né? Mas ela não sabe, né? Atreus ainda é criança, ela não sabe que Atreus é o seu próprio pai, é muito louco isso, cara. Agora, o que será que vai acontecer no próximo jogo? No final extra, né? Nós vemos Thor bater na porta da nossa casa, o que é já meio de se esperar, né? Já que seus dois filhos foram mortos por Kratos e Atreus. Mas, já pensou que Thor está ali pra pedir ajuda pra poder se livrar do Ragnarok? Thor parece não ligar muito pro seu filho aqui em God of War, ele espanca o seu segundo filho quando descobre que ele perdeu pra Kratos, quase deixa o cara morto. Então, parece que Thor meio que... Acho que seus filhos não têm honra, então pode ser que ele nem tenha ligado pra morte dos seus filhos e veio pedir ajuda de Kratos, já que Kratos, ele é muito forte, né? E a gente sabe que o jogo, ele faz muito isso, né? Na Grécia, por exemplo, Ares ajuda Kratos, mas ferra Kratos. Kratos se alia a Zeus e depois é traído. Kratos se alia a Gaia pra derrotar Zeus e depois é dispensado por Gaia. Gaia tá com foda-se pra Kratos. Os deuses acabam sempre usando o Kratos para algum dos seus planos e depois acaba chutando a bunda dele e abandonando ele de algum modo. E pode ser exatamente isso que vai acontecer com o Thor. Outra coisa é o Atreus sozinho ou com a ajuda de Kratos. A gente não sabe se o Atreus vai virar o personagem principal ali, sozinho, ou se vai estar sempre na companhia do seu pai. Mas é bem possível que todos os deuses, a maioria dos deuses, morram pelas mãos de Loki ou Kratos. Se o jogo se adaptar, né? E seguir ali o Ragnarok. O Ragnarok começa com a morte de Baldur, que conta a história de um exército liderado justamente por Loki na luta contra os deuses. onde Odin é morto e Thor também é morto nessa luta. E afinal, isso aqui é God of War, né? Então a gente vai ver deuses sendo mortos. E provavelmente Odin e Thor nas mãos de Atreus. Inclusive esse fato aí do Loki liderar um exército e matar deuses, que no caso ele não deve liderar exército nenhum, só deve matar deuses, isso pode se ligar à profecia ali dos gigantes. Por que não, né? Kratos morto e Atreus jura vinganças aos deuses. E a serpente pode ser o legado, né? De matar deuses ali, de toda a merda que o Kratos se envolve, de acabar matando os deuses, pode ser um legado passando por Atreus. Quem sabe? Outra teoria pode ser, além de viagem entre reinos, a gente tem a viagem no tempo. Essa teoria é bem mais doida, eu vi no site LaGamesRadar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. A teoria é basicamente que Kratos é o próprio Tyr, o deus da guerra nórdico, que viajou no passado, de alguma forma, pela Yggdrasil, pela árvore da vida, assim como a serpente fez. Ele visitou diversas culturas, ajudando ela junto com Atreus. A gente sabe que o Atreus no jogo, ele sempre quer ajudar. Embora o Kratos fala pra não se envolver, ele sempre tenta ajudar, se a gente faz a set de quest, a gente tá provando isso, a gente tá ajudando as pessoas. E o diretor de God of War falou que possíveis locações como Maia e Egípcia podem aparecer em futuros jogos do God of War. E o Tyr viajou e visitou várias culturas, como eu falei por aqui, incluindo a Egípcia. Então isso é uma possibilidade, pode ser que o Kratos volte ao passado, faça os feitos de Tyr e receba o nome de Tyr, na verdade, Tyr, o deus da guerra, e ninguém mais, ninguém menos que o Kratos, cara. Essa viagem pode acontecer pra tentar parar os eventos que serão causados pelo Ragnarok, e o que explica algumas coincidências também, né, do templo de Tyr ali, como os olhos de Mimir servir de passagem ali, pra poder gerar o templo. É muita coincidência, né, logo os olhos de Mimir ser de Bifrost, pra poder acessar, né, o mundo dos gigantes de Unto Rain. É muito estranho isso. Então pode ser uma possibilidade do Kratos voltar ao passado aí, e acabar virando o nome de Tyr, né. Seria muito louco isso, mas é uma possibilidade. E bem, esse daí é o vídeo, a gente já analisou mais ou menos aqui o Ragnarok, a mitologia nórdica, e o que pode vir aí pro God of War novo, com base no filho de Kratos, que é o Loki, a gente já sabe mais ou menos o destino aí dos deuses, né. E eu fico por aqui, deixa seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, e se não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Um grande abraço, e fui.